Você sabe qual vai ser o impacto das novas regras fiscais na sua vida, nos seus investimentos? Você não sabe? Eu também não. Estou procurando saber. A gente está tentando entender qual é o impacto, na prática, o que significa esse novo arcabouço fiscal. Eu sou a Mara Luque, você está na Inteligência Financeira e, como de praxe, a gente vai falar com quem entende desse assunto. Na verdade, a gente vai chamar aqui o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, que todo mundo reconhece como a pessoa que mais entende do arcabouço tributário brasileiro. Secretário, muito obrigada por atender aqui o nosso pedido. E eu vou começar perguntando isso, quer dizer, qual é o impacto para pessoas físicas, para os investidores de todas essas mudanças. A gente conversou, eu lembrei até recentemente, a gente já conversou sobre isso em outros momentos, você acompanha isso na vida do Brasil há muitos momentos, enfim, sobre tributação de fundo exclusivo. E você cantou essa pedra lá atrás, você falou assim, olha, isso já foi tentado e não passou no Congresso. E agora foi anunciado de que viria uma MP para tributar. E agora, recentemente, já falaram, não, não vai passar, não vai ser agora esse regime tributário. Secretário, o que que funciona, o que que não funciona e como é que você está vendo esse movimento de novo arcabouço fiscal? Você falou de fundos exclusivos. Esses fundos exclusivos já foram, já se tentou, na oportunidade, como você mencionou, já se tentou tributar e não conseguiu prosperar no Congresso Nacional. Lembrar também o seguinte, que mesmo por se tratar do imposto de renda, mesmo que conseguisse prosperar, ela não pode produzir efeitos no próprio exercício, porque se sujeita às regras de anterioridade. E, portanto, somente no exercício, subsecretamente produziria resultados. E esse é o ponto. E quanto ao resto, não se sabe. A única coisa que se falou, assim, objetivamente, foi a pretensão de tributar os concursos de prognósticos de futebol online. Isso foi a única coisa que eu mencionou. E tributação de dividendos, secretário, que é algo que vem sendo discutido há algum tempo. Bom, bom tempo. Veja o seguinte, quando alguém investe em uma empresa, a expectativa dele é ter retorno. Esse retorno se expressa, se materializa, sob a forma de dividendos. Portanto, esse, no final de contas, é o ciclo do investimento e retorno. Bom, ao fazer esse investimento, naturalmente, se sujeita a tributação pelo imposto de renda. E há três possibilidades. Uma possibilidade seria tributar apenas na pessoa jurídica. Uma outra seria tributar apenas na distribuição de dividendos. E a terceira seria tributar tanto na pessoa jurídica quanto na distribuição de dividendos. A opção, por uma dessas formas, é uma opção de antureza técnica. Não é, porque no final de contas, interessa saber quanto o dividendo foi impactado pela tributação. Seja na pessoa jurídica, seja por ocasião da distribuição do dividendo. Bom, e nós já tributamos isso. Tributamos da pessoa jurídica e um dividendo. A experiência foi ruim. Não deu certo. Foi justamente por isso que mudamos. E por que foi ruim, secretário? Vamos ver. Primeiro pelo seguinte. Ela propicia um tipo de infração fiscal de dificílimo controle. Chama-se distribuição disfarçada de lucros. Chamada, tecnicamente, chamada de DDL. E essa distribuição disfarçada de lucros obriga um esforço muito grande por parte da fiscalização para acompanhar, de um lado, e por outra, permite muitas possibilidades de sonegação. Então, ela não funciona precisamente por isso. Quando foi, passamos a tributar apenas a pessoa jurídica, isso desapareceu. Não existe mais isso. O Brasil, possivelmente, é um dos raros países do mundo onde não existe distribuição disfarçada de lucros. A não ser uma coisa tão pontual, tão isolada, que não serve como exemplo. Quer dizer, uma coisa quase raríssima, por assim dizer. Então, isso desapareceu. Quer dizer, todo ponto de vista de controle fiscal, a tributação apenas na pessoa jurídica é muito mais eficiente, é muito mais eficaz. Secretário, do que você viu do anúncio do arcabouço fiscal, o que você acha que ele consegue se manter? Ele é factível, ele é crível? Enfim, você já viu vários momentos. Esse ano, por exemplo, é um ano da reforma tributária. O governo ali se articulando para ter base, para conseguir aprovar o arcabouço e a reforma tributária. Do que você viu até agora? Você acha que é viável que isso coloca o país num rumo ali de acertar, de conseguir equalizar essas contas? Bom, como dizia um experiente político em relação ao Congresso Nacional, lá tudo é possível, inclusive nada. Então, é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão em cima de uma casa que dá, como é natural, dá uma visão estreitamente política aos fatos que não necessariamente são políticos. Mas essa é a realidade. Esse é o mundo tal como ele é. E aí, como eu dizia, no caso que nós estamos falando, quer dizer, pode acontecer qualquer coisa. Quer dizer, e sobretudo que essas coisas não estão claras. Acabouço fiscal. Tem um PowerPoint. Sim. Mas eu, talvez por experiência profissional, eu quero ler o que está escrito minuciosamente. Porque, como eu disse e repito, o demônio mora nos parágrafos. Tem uma vírgula assim. O que é que está fazendo ali? Ela pode mudar tudo. Quer dizer, isso não existe em relação, nem ao que foi chamado de reforma tributária, nem em relação ao arcabouço fiscal. Então, essas coisas não existem. Aí, os projetos que eu vi tratando, eles tinham, é de discutir a constitucionalidade. Aliás, eu escrevi um artigo, na honrosa companhia de Isgadra, Milvandia de Souza, Paulo Carrasa, Converto Águila, aqui, uma charada, entendendo que aquela proposta ofende o pacto federativo, que é uma causa pétrea constitucional. Quer dizer, nós já fizemos a extravagância em termos 300 federativos. União, Estados e municípios. Não tem nenhum país dentro. Agora, você quer criar um comitê gestor que tem quase poderes de competência federativa. Aí, nós realmente passamos a ser uma coisa terapológica. Você está falando da PEC 49, é essa? Não, 45. 45, é. Você tem a 45 e tem a 110, que é do superfisco, né? Como é que você vê isso? Não, eu vejo o seguinte. Isso é... Vamos começar o seguinte. São soluções que eu tenho muitas critérias a elas. Muitas, não são poucas, não. Mas que têm um problema de origem. Elas querem um processo de transição onde convivem, onde vai haver uma convivência entre os problemas atuais e os novos que surgirão. Eu não tenho dúvida que surgirão. Certeza absoluta. Porque é assim sempre em matéria tributária. Bom, agora, por que não começar resolvendo os problemas atuais? Uma frase que eu não sei exatamente a quem... É atribuída ao padre Antônio Vieira, mas não tenho exatamente certeza. Dizia assim. As infundidades presentes não se resolvem com remédios futuros. Então, o que é que eu vou fazer? Ah, existem problemas? Existem. Então, estamos todos de consenso. Então, vamos fazer o primeiro consenso. Vamos dizer quais são os problemas. E vamos resolvê-los? E aí você vai caminhando? E é assim que se caminha? Quer dizer, começando pelo começo. Mas antes, eu queria que você respondesse o seguinte. Você falou assim, olha, por que não resolvemos os problemas atuais antes de resolver os problemas futuros, né? Quais seriam três... O que você colocaria como os top três problemas que têm que ser resolvidos antes de se pensar em arcabouço futuro? Primeiro problema. O problema que ninguém fala é o processo tributário. Ou seja, as regras processuais aplicadas à tributação são caóticas. Porque nunca existiram. Não é... Alice, dizer caótica, talvez eu estou até sendo muito generoso. Elas nunca existiram. Eu já estudei. O que é que nunca existiram? Quais foram as causas disso? Eu não vou me alongar explicando que se tem torcidas nos anos 60, nos anos 70 e várias vezes uma situação que envolveu um certo azar, uma certa coincidência ruim, impediu que se processasse. O fato concreto é o seguinte. Hoje, não há limites para o lançamento tributário. Pode lançar o que quiser e o problema é do contribuinte. Dois. Se, porventura, ele vai a juízo, ele tem que formar depósitos. E se o alto for de bilhões? Onde é que vai ter dinheiro para fazer isso? Isso é como existe hoje. Dívida, a dívida ativa, a execução de opção de... É um caos. Está errado aquilo. Representa 38% das ações impulsas na justiça brasileira. Mas ninguém fala isso. E do lado do contribuinte? Do lado do contribuinte é um bom negócio. litigar é bom. E sabe o que é bom? É o seguinte. Eu não vou falar para você que sabe muito mais do que eu isso. Aplicar no mercado financeiro, você pode ter remuneração que pode ser tratada com juros compostos. O débito tributário é com juros simples. dá uma diferença brutal. E se eu entrar com a ação na primeira instância e com lograr sucesso, a distância, o tempo que vai demorar entre a decisão e a distância, e o desfecho dessa matéria no Supremo, é dezenove anos. Então, posso litigar à vontade. Tem como resolver isso? Tem. E os dois casos. Tem solução. Mas, curiosamente, ninguém fala nisso. E é isso que resulta, e não outra coisa, essas disfunções no processo, que resulta que nós tenhamos litígios tributários administrativos e judiciais que superam a metade do PIB. É por conta do processo. Mas ninguém fala sobre o processo. Secretário, o que você está falando é que o litígio tributário é um grande negócio. quer dizer, porque se você tem, você tem de um lado, você é arbitra. Você fala, eu posso diferir, eu jogo esse imposto lá na frente, para pagar, fico brigando na justiça, e estou numa economia com taxa de juros de dois dígitos, vou ser remunerado a juros compostos, e vou empurrando isso. É um grande negócio. Então, não me admira que seja 37%. Isto é apenas o número de processos em dívida ativa, em dívida ativa, mas não só existe em dívida ativa, tem todos os processos que estão no âmbito tanto judicial quanto administrativo e não foram inscritos em dívida ativa ainda. Secretário, eu tenho PIB, então, você está me dizendo que existe um PIB aí. Não, deixa eu dizer a você, no último ambiente que eu fiz, mais da metade do PIB, se você quiser passar por cima, aproximadamente 51%. E como é que se resolve? Porque, veja, você está colocando um ponto importantíssimo que não foi sequer tocado nesse assunto em tudo isso que está sendo falado de arcabouço fiscal. não, vamos resolver isso com arbitragem e mediação. Não é isso. Eu não sou contra a arbitragem, nem sou contra a mediação, longe disso. Acho que são instrumentos válidos. Agora, nós estamos falando assim, o problema não é arbitragem e mediação. Por exemplo, elas são instrumentos de resolução de litígios. Eu tenho que agir na pretensão de litígio. Eu tenho que fazer com que ele não exista. não que ele exista. De como resolver depois que existiu. A solução, por exemplo, em relação do lado do fisco, ela foi dada, isso não é meu, não é proposição minha, não. Eu até já escrevi ajustando a linguagem atual. Mas a ideia é de Rumi, como de Sousa, maior tributarista da história do Brasil, Gilberto de Ocanto, Geraldo da Caliba, Gustavo Miquel de Mello, todos tributaristas de altíssimo nível, dos maiores da nossa história, que propuseram uma regra que integrou, inclusive, o custo anterior, porém já mais disciplinado, que era permitir que a parte perdedora na instância administrativa tivesse o direito de demandar revisão diretamente ao poder judiciário. Ao fazer isso, não precisa mais dizer que a execução fiscal judicial da dívida ativa, não há mais necessidade de apósito e agora tem sucumbência com o lançamento inconsistente, subsistente, matando vários. Em relação a outra questão, o problema é de vender uma coisa que, nesse aspecto, não tem como resolver. Nós adotamos, desde a República, o controle difuso de constitucionalidade. Traduzindo, você pode questionar a constitucionalidade de uma determinada norma perante um juiz de primeira instância e não diretamente no Supremo. e para tentar equilibrar-se isso, previu-se a possibilidade de controle concentrado diretamente do Supremo para determinadas pessoas jurídicas. Acontece que o instrumento que dispõe a fazenda pública para enfriar isso, que é a chamada ação declaratória de constitucionalidade, é o indiável. Porque o pretexto para entrar com a ação declaratória de constitucionalidade é a existência de uma relevante controvérsia judicial. E ela não existe. Eu consegui constatar, inclusive conversando com outras pessoas que trabalharam nisso, que houve um erro de tradução. Não era judicial, era jurídica. Isso foi uma diferença monumental. Então, quando houvesse uma decisão desse tipo, podia-se atalhar com a ação declaratória de constitucionalidade e encerrar a demanda definitivamente. Não aguardei esses 19 anos para entrar para essa demanda. Eu estou citando algumas formas que elas votaram ação falando nisso. Quer dizer, qual é o problema do processo? Se você tiver um processo ruim, não existe sistema tributário que resista. Eu uso uma imagem, toda imagem tem defeitos porque, evidentemente, é apenas uma metáfora. O processo é o sistema arterial venoso das pessoas. Se ele tiver ruim, você pode estar com todos os álculos bons, mas vai morrer e não faz. Podia vencer. Para a gente encerrar, secretário, que eu já estou tomando muito seu tempo nessa véspera de feriado, o que eu diria? O senhor acha que vai ter uma... os investidores brasileiros vão ser mais tributados? Que esse é um caminho? Tipo, tributação de fortunas, tipo, tributação de fundos exclusivos, como a gente falou, a gente já falou também aqui dos dividendos e outros, enfim. há caminhos para se tributar mais o investidor? Porque tem muitos mecanismos, inclusive, que o governo quer... setores que o governo quer desenvolver, tipo as debêntures de infraestrutura, onde tem o benefício fiscal, enfim, aplicações de mais longo prazo, que tem alíquotas menores, isso deve se manter ou o governo vai mexer nisso? Ah, isso aí vai dar a pergunta, deve ser feita o governo, não sei o que a gente vai propor. E depois, lembrar que, felizmente, tudo isso se subordina ao princípio constitucional da legalidade. E ao se subordinar ao princípio constitucional da legalidade, eu vim dizer que depende de lei. E ao dizer que depende de lei, eu vim dizer que depende do Congresso. Portanto, nós temos aqui um conjunto de variáveis completamente imprevisível. Mas que vai passar pelo Congresso, quer dizer, a gente vai acompanhar essas discussões todas lá, porque todas elas, todas essas medidas precisam passar pelo Congresso. A não ser medidas muito pontuais, a alíquota de IPI, a alíquota de IOF, fora a coisa que, ou seja, onde já existe uma previsão constitucional em delegação ao executivo, todo o resto depende de lei. Até mesmo a tributação desses jogos nessas apostas online, que eu acho que deve ser tributado, sem dúvida. mas não é uma coisa simples não, tem que regulamentar isso. Como é que você vai tributar uma empresa que faz apostas online, que está nas Ilhas Maurício, ou em Papua, Nova Guiné, eu não sei como é que faz isso, não. Aí diz, não, mas acontece, se não fizer isso, não pode haver apostas. E quem falou que não pode haver apostas transnestinas, quer dizer, tudo tem que ser muito cuidado. E precisa, portanto, profissionalismo, eu não estou dizendo que não haja. Tem que ser muito profissionalismo e criatividade para que elas sejam eficazes. E há setores que podem, que você vê espaço de setores que hoje não são tributados e deveriam ser? Sim. Sim, eu tenho vários, mas eu vou citar um que eu acho que esse, na minha época, não existia. Portanto, hoje é um setor que a tributação em base corrente das aplicações de pessoas físicas tem paraíso fiscais. Porque é absolutamente desproporcional em relação às pessoas físicas que fazem as mesmas aplicações no Brasil. E isso só é aplicado por ricos. Então, vem o outro caso que é inacreditável como é que isso não se resolve. Inacreditável. Não existe explicação para isso. A Constituição diz que no caso de domiciliado no exterior, a aplicação da incidência do imposto sobre transmissão causa-morte de doações é condicionada à existência de uma lei complementar. Essa lei complementar está prevista na Constituição de 88. O que é que fizeram no Brasil? Todas as leis ordinárias. O Estado de São Paulo, por exemplo, e tantos outros. Mas a Constituição foi complementar, foi ordinária. aí vai ao Supremo, o Supremo diz obviamente que complementar não é ordinária. É uma coisa meio tosca. Existe isso aí. Cadê a lei complementar? Não existe. Não há lei complementar tratando disso. É só fazer a lei complementar. Uma lei complementar dessa, nas minhas mãos, ela se resolve com dois artigos. Bom, o que é que é isso? Isso vai resolver, vai salvar a lavoura? Não. Mas eu, como eu sempre menciono, me dizia, olha, um bilhão de reais é formado por um bilhão e um real. Todo o que é que você junta um real, você está na direção do bilhão. É verdade. Secretário, muito obrigado. Só esse último exemplo aí que você deu já faz a gente pensar muito. que são coisas que estão aí que não precisa de uma reforma tributária para aprovar. Você tem alguns mecanismos que você pode já ir fazendo onde você já tem uma arrecadação, você já começa a ter uma arrecadação de setores que estão ali. Ou, doutra perspectiva, isso também é reforma tributária. Reforma tributária não é a reforma tributária que alguém se auto-intitula. Esse é o projeto de reforma tributária. Quando me fazem essa pergunta que eu concluí, o senhor falou da reforma tributária de qual reforma? milhares. Toda a sua reforma, toda vez que você faz uma reforma na tributação, é uma reforma tributária. Secretário, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, e eu acho que a gente ainda vai ter que conversar muito, porque esse semestre vai ser animado nesse tema que você tanto domina. Obrigada, viu? É o preço. Eu que agradeço o convite e a participação desse programa. Até a próxima. Olha, você que ficou comigo aqui, tem dúvidas, manda, porque como eu falei, a gente vai voltar a falar com o secretário Iberardo Maciel várias vezes, porque esse é o assunto do país nos próximos meses, a questão fiscal, e isso te atinge diretamente, tanto do lado da receita do governo, que significa você pagar mais imposto, quanto do lado de onde o governo vai gastar esse dinheiro, que, afinal de contas, é o seu dinheirinho, é o nosso, meu, seu, o nosso dinheiro, de como é que o governo vai gastar esses recursos. Então, fica atento, fica aqui comigo, manda perguntas, mande sugestões. Eu sou a Mara Luque, você está na Inteligência Financeira, me siga nas redes, arroba, siga IEF e aqui no portal, inteligenciafinanceira.com.br barra Mara. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho